Brasília, 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 uma vez nós chegamos, um táxi furou tudo no aeroporto e parou e, entra aqui, Magrão, e eu carregando minha mão no Magrão, peraí, peraí, o cara, não, peraí, o cara tá comigo, porra, aí eu entrei, o cara, vou ser multado, vou ser processado, mas quando eu te vi lá, ninguém podia te pegar, sabe, eu tinha que te pegar, esse dia foi até uma loucura, porque o cara falou assim, aí nós fomos, eu cheguei a encontrar o Jaguar, tudo, eu falei assim, vamos pro hotel, Magrão, eu falei, vamos pro bar que eu já tô lá, foi, Magrão, 10 horas, vamos pro bar que eu já tava, né, aí o cara falou, Magrão, deixa eu te falar um negócio, era uma terça-feira, a gente ia ir pra ficar dois dias só, e foi assim, Magrão, sábado é meu aniversário, eu vim te buscar, mano, se você for, vai ser uma felicidade da minha vida, ah, tá, eu falei, não, não vou, não vou me embora, já sabia que uma coisa, chegava, não queria ir embora, não, não vou embora, não, não, mas se você quiser levar seus amigos, eu pego meus amigos, tá, que se vim buscar tudo, eu pego meu, não, paramos no lugar lá, no bairro, o cara já deu dois cartões, pelo amor de Deus, fica aí, me liga, vem buscar, vai tá, porque eu não quero esquecer, eu vou ficando, passou um dia, dois dias, bora, não, bora, não, aí chegou uma hora, eu falei, cara, você vai ficar, aí um dia eu já vou, vai não, cara, hoje é quinta-feira, troca, tinha que ficar trocando as passagens, troca, o cara do bairro trocava, aí chegou a sexta-feira, falei, vou embora, vou embora, coisa de manhã, tô indo, marquei minha passada, já marquei a sua, se quiser, eu cancela a sua, pô, você vai me deixar sozinho, mano, foi, vou, marquei, não, vou esperar, vou embora, fica aí, cara, não, não vou ficar, sozinho, fico, e sabe, quando nós fomos pegar um táxi, ele parou, mas como, nós vamos embora, e o aniversário do taxista, como se fosse o melhor amigo, um gol,